Eu tava vivendo um conto de fadas. Era literalmente uma perfeição pra quem via de fora. No início, parecia ser um bom homem. Ele era um cara bonito, educado. E quando você se dá conta, ele já tá te empurrando e segurando você. Ele era grosseiro, era mau. Foi um inferno. Chefe, tu olha pra mim assim. Quando a violência começa, ela não para. Casados com um inimigo, no YD. Casados com um inimigo, no YD.